O piloto da aeronáutica Carlos Gomes tentava retomar o controle do helicóptero que sofrer uma pane repentina, enquanto sobrevoava uma ilha que estava situada em meio ao oceano índico. Sua missão era fotografar possíveis moradores nativos, pois uma antiga lenda dizia que qualquer um que pisasse na ilha jamais voltaria, pois seus supostos habitantes eram assassinos canibais tenebrosos. Mesmo com toda perícia que Carlos dispunha, não fora capaz de evitar a queda, que por sorte fora amortecida pelas copas das árvores, poupando assim sua vida. Depois de algum tempo, o soldado caminhou cambaleante sem rumo certo, até sucumbir às lesões do acidente e cair desmaiado. Ao acordar, percebeu que estava limpo e de roupas trocadas. No entanto, não eram roupas comuns, mas uma espécie de manta de couro a cobrir-lhe o corpo até a altura dos joelhos. O lugar era uma velha cabana de pau a pique, escura e quente. Sentindo-se estranhamente revigorado, Carlos caminhou para a saída, deixando a luz do sol cegar-lhe por um instante. Até que vislumbrou à sua frente um grupo de pessoas que dançavam ao redor de uma grande fogueira. De repente, todos olharam para a figura pálida diante da cabana e então, um homem que aparentava a ter mais de 100 anos de idade, se aproximou sob os olhares intrínsecos de seus conterrâneos. Sem dizer qualquer palavra, o velho de cara pintado e colar de dentes de tubarão no pescoço, admirou o soldado como quem se vê diante de algo interessante. — Onde estou? — Indagou com a voz tímida. E em resposta, o velho nativo apontou para o restante do grupo, fazendo menção para que o forasteiro fosse até eles. Então, ele o fez com passos cautelosos, ao passo que fora chegando perto da fogueira, onde o grupo ainda dançava, crianças correram para cheirá-lo feito cães, até que uma voz grave e ecoante reverberou no ar, para silêncio de todos que logo ficaram inertes feito estátua. — Você, homem do mundo! Carlos percebeu que a voz era do homem que o recepcionara à entrada da cabana, que agora estava sentado em um trono esculpido em rochas. — O que que era aqui? — Eu sofri um acidente com a minha aeronave, então... — A aeronave? — Sim, o aparelho que me permite voar. — Foi um castigo. — O quê, senhor? — Homens não foram feitos para voar. — O que será agora? Como poderei voltar para casa? — Não poderá. — Uma vez na ilha. — Na ilha para sempre. — Depois de ouvir as palavras do velho, Carlos Gomes retirou a arma que trazia na cintura. — Eu sou um piloto da aeronáutica e exijo uma embarcação para me levar de volta. — Instou ele com a arma em riste. — Todos ficaram quietos e curiosos diante do objeto desconhecido para eles. — Então um dos nativos arremessou uma lança que, por pouco, não atingiu o peito de Carlos. — Em resposta, ele atirou, matando o nativo de imediato. — As crianças taparam seus ouvidos por causa do estampido, já os adultos ajoelharam-se diante do atirador. — Seu desejo será atendido, homem — disse o velho nativo, apontando para uma pequena embarcação que estava atracada nas margens da praia. — Vá para sua casa. — Antes preciso de um pouco de água e alguma comida. — De imediato, uma menina seminua ofereceu cocos frescos e uma cuia com água ao forasteiro, que pegou sem agradecer a oferta. — Com as mãos trêmulas, Carlos esvaziou a cuia deixando escorrer água pelos cantos da boca. — Então caminhou até o barco que o aguardava. — Percebendo que todos se aproximavam com lanças em punho, Carlos atirou para cima a fim de espantá-los. — Depois partiu, mar adentro. — Com o sol a cozinhar sua mente, o piloto sentiu-se mal. — Como uma cólera lhe tomara a alma, então desmaiou. — Para onde ele vai, mestre? — Perguntou uma jovem ao velho nativo. — Para onde vão todos aqueles que ousam nos visitar? — Então ele tomou o veneno, não foi? — Sim, mas não será ele a matá-lo. Sobre as ondas, a pequena embarcação seguia o sabor da sorte, enquanto Carlos, sem poder mexer um músculo sequer, mas consciente e lúcido, sofria com a dor e o calor escaldante. — Ele sabia que seria apenas questão de tempo para o sol cozinhar sua mente e queimar sua a alma. — —